Do mais absoluto nada, a Nintendo anunciou que está trabalhando em um filme live-action de Zelda e, como se não bastasse, em parceria com a Sony. Além disso, o trailer de GTA VI foi oficialmente prometido para o mês que vem, o multiplayer de The Last of Us ainda não morreu e o boneco Chuck e sua digníssima estão vindo para o Dead by Daylight. Eu sou o Guilherme Dias e você confere tudo isso e mais um pouco na edição do dia 8 de novembro de 2023 do PING, o programa de notícias do dia. É, galera, a Nintendo pegou todo mundo de surpresa na noite de terça-feira, dia 8, anunciando que está trabalhando em um filme live-action de The Legend of Zelda. A publicação, aparentemente, foi escrita pelo próprio criador da franquia, o Shigeru Miyamoto, e afirma que Miyamoto está trabalhando com o famoso produtor Avi Arad para desenvolver o projeto. O Arad trabalhou na maioria dos filmes da Marvel que não são da Marvel Studios, como os primeiros X-Men e, mais recentemente, no Aranha Verso. Além disso, ele produziu as adaptações de Uncharted e do ainda não lançado Borderlands, então está meio familiarizado com os videogames. Ironicamente, essa parceria aí está envolvendo a Sony Pictures, rival da Nintendo nos games, que vai ajudar a financiar e distribuir o longa-metragem. O processo parece estar bem no início ainda, mas já foram divulgados mais alguns nomes importantes. O diretor de The Legend of Zelda vai ser o Wes Ball, que fez a trilogia Maze Runner e que está fazendo o próximo Planeta dos Macacos, que estreia em 2024. Segundo o site Deadline, o roteiro é do Derek Connolly, que trabalhou em Detetive Pikachu e na franquia Jurassic World. E que a Nintendo seguiria com essas adaptações aí de alguma forma, a gente já esperava. Em 2023, a animação Super Mario Brothers, o filme que foi feita junto com o estúdio Illumination, faturou mais de um bilhão de dólares. Ele ficou atrás apenas de Barbie no ranking de bilheteria mundial do ano, tanto em vendas quanto em crítica, e é um dos principais candidatos ao jogo do ano no The Game Awards. Na época do lançamento do novo Zelda, o produtor Eide Alnuma declarou que tinha interesse em ver um filme da franquia sair do papel, mas que não dependia apenas dele, mas também da voz dos fãs. E, pelo visto, os fãs falaram. Bom, aí já que a Nintendo está abrindo as porteiras das adaptações, eu convido você a ver o nosso Enemy Zone discutindo sobre quais são os próximos jogos que a empresa poderia levar para o cinema. A gente ficou ouvindo muito rumor sobre revelação de GTA VI nas últimas semanas e parece que tinha um fundo de verdade nisso, porque o estúdio Rockstar Games comunicou que vai mostrar o primeiro trailer do próximo jogo da franquia no início de dezembro. Em nenhum momento a empresa usou o nome GTA, mas é o título que a gente está esperando que seja, né? Em uma nota no Twitter, o presidente da Rockstar, o Sam Hauser, disse que o trailer vai estrear em comemoração aos 25 anos do estúdio. A mensagem veio logo após um furo do site Bloomberg publicado ontem à noite dizendo que o anúncio estava próximo. O que se sabe sobre o novo game veio de vários vazamentos em julho do ano passado e tudo indica que ele vai se passar numa versão fictícia de Miami, que no mundo de GTA é Vice City. Por fim, eu também quero mencionar a coincidência muito curiosa de que a cerimônia do The Game Awards também acontece no início de dezembro, mais precisamente no dia 7. Então vamos ficar ligadinhos porque é bem possível que o trailer de GTA passe por lá. E falando de jogos que estão demorando para sair, o diretor daquele multiplayer lá de The Last of Us, o Vinit Agarwal, disse no seu perfil do Twitter que o projeto segue vivo e que ele está trabalhando nele. Na verdade, ele estava comemorando que conseguiu passar de um trecho em Super Mario Wonder e comentou que sim, ele ainda está trabalhando naquele game lá. Para contextualizar um pouco, rolaram notícias de que o jogo multiplayer de The Last of Us não ia bem em maio passado, quando o site Bloomberg apurou que a Sony tinha reduzido o escopo do jogo. Depois, em outubro, o Kotaku noticiou o engavetamento do projeto acompanhado da onda de demissões que afetou cerca de 25 desenvolvedores terceirizados. O diretor, no entanto, já desmentiu mais de uma vez que o projeto está na geladeira. Agora, quando ele vai sair, isso ninguém parece saber. Aquele julgamento lá envolvendo a disputa da Epic Games contra a Apple continua a entregar informações bem interessantes. O gerente-geral da Epic Games Store, o Steve Allison, revelou durante uma das sessões que a loja da Epic, mesmo depois de cinco anos, ainda não se tornou lucrativa. O foco atual, segundo ele, é fazer com que a loja digital cresça. Foi em dezembro de 2018 que a Epic Games lançou a sua própria loja digital. Na época, ela tentou tornar o serviço atraente, oferecendo uma divisão de receita mais generosa para os desenvolvedores, algo que ainda acontece. E para chamar novos usuários, a empresa usa desde então estratégias como oferecimento de jogos gratuitos e exclusividade de alguns títulos no PC, como o Alan Wake 2, que é publicado pela própria Epic. Por outro lado, a Epic Games, a mãe da loja, também anunciou demissões em setembro, afetando cerca de 830 funcionários. Segundo a companhia, cerca de dois terços dessas demissões atingiram equipes fora do desenvolvimento principal. De qualquer forma, a novidade é interessante. É um investimento de prazo bem longo e a empresa vai ter que fazer mais, pelo visto, para alcançar os seus rivais, como o Steve. Uma ótima notícia para quem joga Dead by Daylight. O brinquedo assassino Chuck está a caminho do jogo e vai vir acompanhado da sua esposa Tiffany Valentine. A dupla chega nos consoles e no PC no dia 28 de novembro, mas no servidor de testes eles já estão disponíveis agora. O boneco psicopata mais amado do cinema se une a uma longa lista de ícones de filmes de terror que aparecem em Dead by Daylight, incluindo lá o Michael Myers de Halloween, o Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo e o Pinhead de Hellraiser. Por ser muito menor que os outros personagens, o Chuck vai ser não apenas furtivo, mas também vai ser controlado em terceira pessoa. E de acordo com o IGN, o espírito da forma humana de Chuck, o Charles Lee Ray, aparece como um espírito no jogo para ajudar o pequeno assassino a matar vítimas que tendem a ser muito maiores do que ele. Olha, embora não existam detalhes específicos que citem a esposa do Chuck, o mais provável é que ambos contem com as mesmas habilidades, já que eles são meio parecidos, né? O jogo está disponível no PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e também no PC. E aí tem as versões Android e iOS também. Vamos agora para os aniversários do dia 8 de novembro, às vésperas do lançamento de Modern Warfare 3. Está fazendo aniversário de 13 anos, o Modern Warfare 3 original. O jogo encerrou aquela primeira versão da subsérie de COD, concluindo as histórias de Price e Soap, pelo menos até elas serem rebutadas alguns anos depois. O primeiro jogo do diretor Hideo Kojima após sua saída da Konami completa 4 anos hoje. O Death Stranding é estrelado pelo ator de The Walking Dead, Norman Reedus, e traz uma história bem viajada em uma versão dos Estados Unidos devastada por um cataclisma. E completando um aninho de lançamento, tem também o Sonic Frontiers. O jogo foi meio divisível entre fãs e críticos, mas trouxe uma ideia nova para a série, deixando o Sonic correr em um mundo aberto. E assim a gente encerra a nossa rodada de notícias de hoje. O Ping volta na sexta com mais novidades. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!